Em evidência com Emílio Paganin Apoio Cultural Madeireira Visiac Onde você encontra tudo para sua construção Com os menores preços e os produtos de qualidade Faça uma visita Fala galera, aqui é Yasmin Santos E eu também estou em evidência com o Emílio Paganin Valeu Pessoal, é um prazer aqui, Yasmin Santos É impossível não falar de você Depois o showzaço que você deu É a irmã gêmea de voz da Marília Mendonça Com certeza Obrigada pelo elogio Para mim, sem dúvidas, é um elogio ser comparada com Marília E o povo de Araraquara é maravilhoso Apesar de ter cantado só 5 musiquinhas ali O pessoal veio com uma energia maravilhosa E eu estou muito feliz Legal, a gente percebe que os fãs vêm Você é uma pessoa acessível, gosta de estar com o público É bonito isso Com certeza, são eles que nos colocam em grandes palcos como esse Então a gente tem que retribuir da melhor forma Que legal Tem alguma parceria pintando? Algum ídolo que você gostaria de dividir o palco e ainda não rolou? Bom, eu acabei de gravar principalmente pessoas Uma canção nova com meus amigos Diego e Vitor Hugo Uma música muito especial E a próxima dupla que eu espero gravar é Jorge Matheus Porque eu sou apaixonado de Jorge Matheus Que legal, canta muito, vai ficar muito lindo Vai, vai ficar legal Eu queria que você falasse pra mim Como que surgiu a Yasmin Santos? Então quem que acreditou em você? Bom, eu fazia vídeos pra internet E um certo dia um vídeo viralizou Bateu 2 milhões de visualizações em menos de 24 horas E a partir dali eu apareci pro mercado da música Meu empresário entrou em contato e aí assinamos o contrato E estamos aí já até hoje É isso aí Quem que a Yasmin ouve? Nossa, todo mundo que você possa imaginar Eu gosto muito de ouvir artistas novos Gosto muito de MPB Eu gosto, eu ouço de tudo real assim Desde funk até forró MPB, um Caetano E é isso Duas pra gente finalizar aqui Oi Yasmin, muitos artistas se imaginam Daquilo que você que é jovem Daqui 10 anos, como que você quer estar? Eu quero estar com a minha carreira consolidada Fazendo muito show Levando muita alegria através da minha voz Pra esse Brasilzão aí Pra esse público do Brasilzão Pra gente finalizar Onde você vai parar? Onde você vai passar a virada de Ainda não tenho data pra essa virada de ano Mas logo, logo a gente vai saber Queria te agradecer Você é muito simpático Fica à vontade, vai se despedir Rola um trechinho do trabalho atual Bora lá Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida uns 4, 5, 6 Você demorou pra entender que você fez merda E agora que entendeu já era E pra passado não tem fila de espera Canta muito, obrigado Muito obrigada Sucesso a produção também é muito, gente boa Parabéns pela equipe Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Você demorou pra entender que você fez merda E agora que舒ib極 trabalhا E agora que você fez merda E agora que você fez merda